Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que fizemos na 25 de março. Primeiro nós fomos lá na Mauro Biju, que fica na ladeira Porto Geral. A minha sobrinha pegou esse kitzinho aqui de cotonete, da Cotton, Cotton Line. Esse aqui não é do melhor, mas também não é tão ruim. Ele custou R$ 1,60 e vem 120 unidades. A Letícia disse que ela usa, mas spana a parte do algodãozinho, mas essa aqui a minha sobrinha comprou, só que acabou esquecendo aqui comigo. Lá eu peguei um carregador, porque eu comprei o fone da Xiaomi e ele não vem, ele só vem a caixinha, recarregável, só que eu estava sem porque a entrada é diferente. Eu peguei esse da Motorola, ele custou R$ 6,40 e aqui tinha outras cores, tinha o pretinho, tinha o verde e ele tem duas entradas aqui que você pode colocar outros carregadores USB aqui e carrega do mesmo jeito. não quer dizer, além de carregar o seu fone, você carrega outros para carregar o celular, etc e tal. Esse é Motorola por R$ 6,40. Ele diz aqui que ele é um carregador rápido, deixa eu olhar aqui. Diz que é original. Ninguém aqui atrás ele tá dizendo, ele é compatível com iPads, iPhones, o Galaxy. Carregador rápido para casa. Aqui diz que é original, o carregador rápido vem da China. R$ 6,40 eu vou testar, né, no... Aí lá também... A argola tem todo esse brilho, né, que prata. Tinha outras cores, também não lembro as cores, mas... E ele é aquele na de... Assim, entendeu? O ganchinho, aí fecha assim. Foi R$ 4,00. Na Mauro Biju tem muita coisa, né? Uma variedade grande, não é só Biju. Essa aqui é da Letícia. Ela tem um... Tá aqui, tá aqui. Ó, essa aqui é pequenininha, né, a Margolinha também. Essa aqui ela ganhou no sorteio do Insta. E ela é todo colorido, né? E é de... Material Biju. Quer dizer, diz lá que era um... Folhado e tal. Aí eu peguei esse aqui. Não é igual o dela, mas é colorido também, né? Achei super bonito. É azul, roxo, aí fica rosa, laranjinha, amarelinho e verdinho. Também é do mesmo jeito. Esse é a R$ 5,40, mas achei ele super leve na orelha. Aquele outro aperta um pouquinho. Eu coloquei. Ele também é do mesmo sistema, ó. Tem o ganchinho aqui e você fecha assim, né? Mas eu coloquei na... É que minha orelha é assim. Eu tenho dois furos. Não posso ficar usando qualquer tipo de brinco que começa a me infeccionar. Mas eu achei que ele ficou super leve, super leve. Também parece que eu tô com brinco. E aqui ele... Agora que eu vi, né? Ele tem mais amarelinho aqui. Aqui tem que ficar colorido. E a outra parte é um pouquinho menos amarelo. Passei R$ 5,40 e achei ele super leve. Agora que eu vi, de um lado ele comecei uma cor. De um lado ele fica mais amarelinho. Desse lado... Mas como ele é colorido... Só diz que a cor é igual, ó. Quando eu comprei, eu falei, ah, pega um. Mas eu não me atentei a isso, ó. Mas tudo bem, né? De um lado é de uma cor e do outro. Parece legalzinho. Na hora não... Você vai pegando as coisas assim. Você tem que ter... É muito. Foi muita gente. Foi a Letícia. O namorado dela. A minha sobrinha. A sobrinha dele. Então assim, tinha muita gente, né? Então... Como eles ficam aqui juntos, eu devia ter visto isso. Na hora de fazer a trama. Não sei se eles mudaram ou se é assim mesmo. Fica diferente. Mas foi R$ 5,40. Gostei. Então na Mauro Biju foram só esses itens. Então... É o Marcos. Contou uma capinha pra ele. Que o iPhone dele é o 5S. E... Já tá com ele. Azulzinho. Aí a gente foi nessa... Tem a de prata lá. Tem umas duas. Só que tem uma mais carinha. Essa Paris. É o aqui. Só que tem a letra dela. Ela até mostrou a minha letra. Eu não queria que eu compresse aqui, ó. Mas tudo bem. Aí ela comprou o anel... Um brinquinho. Uma setinha. Comprou o mesmo berloque. E acho que é... Ela pegou esses três. Aí a minha sobrinha pegou aquele... Uma correntinha, né? Porque a dela também é igual aquela... A pulseira não é essa rígida. É aquela... Acho que é... Aquela... Aquela... Malinha, né? Ela fica molinha. Ela pegou aquela lá e pegou... O mesmo berloque de cachorrinho. Minha sobrinha do Marco. Ela pegou dois brinquinhos. Aí... Nesse aí... Foi isso. Aí eu vou cortar o bicho. Porque eu tenho muita coisa ainda. Aí a gente passou na DAS. Que tem lá na rua direita. Na DAS. Foi R$ 7,99. Esses daqui são... É... Pra... Pra origami. Esses papéis. Só que a gente compra pra fazer... O... 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 Nosso planner. É. Então aqui... Ele... Ele é um papel super bonito. Porque tem várias cores. Tem o roxo. Tem esse aqui. Branquinho. Tem o azulzinho. Então... Eu acho que são duas... Duas folhas de cada. Aí tem esse aqui. Ele não é branco. Ele é rosinha. Não. É o branco mesmo. E dependendo do jeito que forma... Acho que não são... Então aqui é amarelo. Do jeito que você bate na luz, ele fica de outra cor. E tem o laranja. Aí você faz... Usa, né? Um pedaço. Ele faz R$ 7,99. Então... Eles são quadradinhos. Eu tenho outro lá que também é tão... As texturas são diferentes. Um pedaço. Não sei... Cada... Tem um de viaja. Tem um... Não sei quantos vêm aqui. Vinte folhas. Vinte folhas quadradinhas. Ela tem... Não sei a medida... Olha lá! São cinco cores. e cada cor tem 5 ele tem 15 por 15 quadradinha 15 por 15 tem 5 cores 4 folhas de cada então o azul tem 4, o amarelo 4 o amarelo 4 são 5 cores R$7,99 é um preço super bom, né? então é isso, meninas espero que vocês tenham gostado vou dividir o vídeo porque se não é legal, já tá grande não vou conseguir, não sei se pelo celular eu consigo, né? Tô gravando agora pelo celular que eu preciso mostrar o meu celular novo que eu comprei só que aí eu vou gravar no iPad né? antes eu gravava no iPad só que não conseguia mandar mais de 15 minutos então já deu mais de 15 minutos eu quero ver se pelo celular novo consigo enviar vídeos maiores porque tá habilitado, mas pelo iPad eu não conseguia mandar então é isso até o próximo vídeo beijinho, tchau, tchau 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 tchau